Vamos continuar falando de bons números, o Espírito Santo mostra a força do agronegócio, fecha as exportações em saldo positivo e com crescimento de 83% no primeiro semestre deste ano. Quem conversa com a gente é o secretário Capixaba de Agricultura, Enio Bergoli. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem. Prazer falar com vocês mais uma vez. É uma satisfação trazer esses dados, porque realmente a gente tem visto as mudanças climáticas interrompendo, atrapalhando muito a lavoura, a produtividade e aí no caso o Espírito Santo mostrando que realmente conseguiu contornar a situação e mandar para fora nossos produtos agrícolas. Sim, o Espírito Santo é um estado pequeno em dimensões territoriais, mas é muito gigante na produção de diversas cadeias produtivas. Nós tivemos uma ambiência muito favorável para os nossos principais produtos exportados e aí acabamos batendo um recorde aí de toda a série histórica no primeiro semestre, chegando a mais de um bilhão e meio de dólares. Isso corresponde a mais de 8,3 bilhões de reais exportados. A conjugação de fatores como, por exemplo, os preços favoráveis para café, para pimenta, para mamão, para gengibre, para carne bovina. Então nós conseguimos chegar em 115 países com os nossos produtos nesse primeiro semestre e aí o Espírito Santo se consolidou também com o maior exportador de café Conilon do Brasil. 95% das exportações brasileiras dessa espécie de café foram aqui do Espírito Santo. Também o maior exportador do Brasil de gengibre, 62% de todo o gengibre exportado, um produto típico da agricultura familiar, também o maior exportador de pimenta do reino, quase 60%, 59% de toda a pimenta exportada pelo Brasil no primeiro semestre foi capixaba e também o maior exportador de mamão do Brasil, com 42% de tudo que o Brasil exportou. Temos um água bem diversificado e tivemos esse ambiente favorável para a cafeicultura, que foi o grande puxador desse crescimento de 83% em valor e 12% no total, digamos, de quantidade exportada, foram mais de 1 milhão e 300 mil toneladas de produtos do agro exportados nesse primeiro semestre. A cafeicultura sempre com um destaque muito positivo. Pois é, Bergoli, que diversidade, né? Vamos passando ali de pecuária, fruticultura, mas chegando no café, café reafirmando a posição do estado capixaba, da excelência, na qualidade, no volume. Quer dizer, isso mostra realmente que o produtor lá no campo tem feito um bom trabalho. Sim, nós temos, assim, a questão do café é muito ímpar para nós aqui, né? O Espírito Santo, 7 a cada 10 propriedades rurais produzem café. Minas Gerais, que é o maior produtor, para você ter uma ideia, menos de 20% das propriedades produzem café. Então, aqui no Espírito Santo, os produtores têm o DNA a cafeicultura. E nós tivemos uma outra conjugação de fatores também, né? Tivemos problemas de seca nos principais fornecedores dessa espécie de café que predomina aqui no Espírito Santo, que é o café conilon, né? Com seca na Indonésia, no Vietnã, né? Aí nós aproveitamos essa fatia de mercado e aí, ao entrar no mercado, né? O mundo passou a perceber a qualidade do conilon capixaba e nós estamos entrando, assim, num rumo sem volta. E precisamos muito do mercado internacional, né? Porque o Brasil é pequeno e nós precisamos colocar a força da nossa cafeicultura, né? Para muitos países e o conilon é a nossa principal atividade agrícola aqui no Estado do Espírito Santo. Mas também, né? As especiarias como um todo, né? Crescem muito aqui no Espírito Santo, como pimenta do reino, mas também a pimenta rosa, o gengibre, né? Que são atividades típicas da agricultura familiar, né? E que geram renda em pequenos espaços. E a gente vivencia aqui no Espírito Santo, dadas essas condições favoráveis de preços internacionais, um bom momento, né? Para o nosso agro. Vale destacar também, né? Que, assim, só quem consegue, né? Permanecer competindo nessa aldeia global que é o mercado internacional é quem tem competência técnica, quem produz com qualidade e em quantidade, né? Com preços competitivos para atravessar oceanos, enfrentar todos os problemas de logística que ainda temos, né? Todas as barreiras que impõem aos produtos brasileiros, mas a gente chega lá, firme e forte, né? Com os produtos brasileiros e nessa esteira os produtos capixabas também, né? O mundo teme o Brasil pelo potencial, pela força do nosso agronegócio. E não, faço uma brincadeira aqui, nem tanto pelo potencial bélico, que as nossas forças armadas, né? Vivem muito em paz, muito tranquilo, né? O mundo teme é por essa força de conhecimento aplicado, de ciência e tecnologia, né? De produtividade e qualidade melhorando agora, né? O agro brasileiro e o capixaba também nesse contexto da sustentabilidade. Então, assim, nós vamos estar mostrando um pouco pelo Espírito Santo e pelo Brasil, né? Esse gigantismo que é o agronegócio nacional. Zé Bergoli, nossa arma é outra, né? A gente tem uma tecnologia de ponta e aplicada na produção agrícola, mostrando aí tanto em volume, né? Como em qualidade. Agora, Bergoli, é interessante a gente também ressaltar a questão do álcool etílico, mostrando aí uma competência também na lavoura da cana-de-açúcar. A plantação forte, a produção lá na usina também em alta e isso sendo visto lá fora como um bom ingrediente e com isso boas remessas, né? É, nós apresentamos uma boa janela, entramos numa boa janela, né? Do álcool aqui, nós temos algumas plantas industriais e assim o álcool cresceu muito, né? Não é um dos produtos mais significativos da pauta das exportações, mas foi um dos que mais cresceu, né? Não só o álcool, mas também carne bovina. Nós temos plantas frigoríficas cadastradas aqui para exportar para mais de 100 países. Também a carne bovina, né? Nós temos confinamento, sobretudo no Norte Espírito Santo, também crescemos muito na qualidade da carne e a China abriu muito o mercado para nós, então nós também crescemos muito na exportação de carne bovina e de álcool em termos de volume nesse primeiro semestre. O que demonstra nessa pauta diversificada de exportações dos produtos do agrocapixado? E também teve um bom retorno financeiro, né? Houve um preço bom e a compra também rendeu bastante ao produtor. Isso também foi animador, né? Exatamente. Nós estamos com preços favoráveis aqui no Espírito Santo para a maioria dos nossos produtos que são significativos da produção. Então isso também favoreceu muito. Se a gente comparar as exportações do agronegócio capixado com o agronegócio brasileiro nesse semestre, enquanto nós crescemos 83% em valor em geração de divisas, o Brasil fechou com 0,35% negativo. Mas igual, mas foi negativo de 0,35%. Em volume, nós crescemos aqui no Espírito Santo 12%. O Brasil cresceu 5,3%. O que demonstra que a gente está exportando mais e os preços dos nossos produtos aqui estão mais favoráveis do que os produtos típicos do agronegócio nacional. Tá aí. Bergoli, só para a gente encerrar, é importante também a gente... Lógico, a gente espera que esse sucesso continue, né? Nesse próximo semestre. Mas a gente não pode ignorar o clima. Realmente é uma das preocupações. Eu acho que o produtor também já se precavendo com algumas medidas, né? A gente imagina que seja uma preocupação da Secretaria de Agricultura do Espírito Santo também, né? Sim. Nós temos aqui uma cultura de planejamento estratégico desde 2003. Portanto, há 21 anos. O nosso plano estratégico já está na quarta atualização. Chama PDAG, que é o Plano de Desenvolvimento Estratégico da Agricultura Capixado. E ali nós trabalhamos as 30 principais cadeias produtivas do agronegócio estadual, né? E também discutimos 10 temas transversais, que são inerentes, né? Que são comuns a todas essas cadeias produtivas. E a parte hídrica é um desses temas transversais. Não por acaso o Espírito Santo tem, percentualmente, né? O maior número de propriedades irrigadas do Brasil. 43%, segundo o último censo, das propriedades rurais do Espírito Santo irrigam, né? Isso já é uma defesa. E o que é mais importante, se compararmos os dois últimos censos, né? Nós vamos perceber que houve uma mudança nos sistemas de irrigação. Atualmente, mais de 80% da área irrigada do Espírito Santo é uma área irrigada com microaspersão e gotejamento. Ou seja, sistemas poupadores de água e poupadores de energia, né? Obviamente, entrando sensores, a agricultura de precisão passa a ser uma grande variável importante em competitividade dos produtores capixabos. E não só isso. Se a gente, além dessa questão da irrigação como uma defesa, né? Também na parte serrana, os cultivos protegidos, né? Especialmente nas hortaliças, também já dão um pouquinho mais de segurança com relação às adversidades climáticas, às mudanças climáticas. Mas é, sim, um novo vetor, um novo fator de risco para a agricultura, as mudanças climáticas. Que não precisa ser especialista para observar que o clima realmente está mudando, que os fenômenos extremos estão cada vez mais frequentes. Se isso representa prejuízo para todos os setores da economia, também é uma ameaça principal aí para o agronegócio brasileiro. E mundial também. É claro. Por isso, a preocupação em sempre ter um plantio sustentável, né? Também a economia dos recursos hídricos. Enel Bergoli, muito obrigado. Secretário de Agricultura do Espírito Santo. Parabéns aos produtores capixabas pelos bons números que assim permaneçam. Muito obrigado. Uma boa tarde.